E aí, gente, eu vou... Oi! Olha! Olá, meninos e meninas do meu Brasil! Tô descendo aí pro BG hoje e aí eu vou aproveitar pra fazer o caminho até lá pra ir mostrando pra vocês algumas novidades, né, gente? Ó, tô aqui no Pé da Catedral Metropolitana de Fortaleza. Aqui, a feira tá acontecendo às quartas-feiras, né, como vocês podem ver. Já tô praticamente quase fim de feira, gente. São 7h14, mais ou menos, tá? Aí eu tô descendo agora lá pro BG pra mostrar algumas novidades pra vocês. Deixa eu descer aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui como é que tá a feira de rua hoje. Aqui é Alberto de Pomocena. A gente fica se dividindo aqui entre as roupas e o trânsito. É sobre isso. Vou pedir pro cara aqui pra eu passar. E aí, ó, mostrando aqui pra vocês como é que tá a movimentação. Gente, crópedes e muita coisa boa aqui na feira. Quanto é que tá isso aqui? Tu tá boa! Como é que tu tá? Diz o nome da loja. Laut Story, gente. Você me encontra lá no Buraco da Gia. Buraco da Gia. Diz o arroba bem direitinho pras minhas seguintes. Arroba Laut Story. Ela tem peça a partir de 15 reais, viu, gente, na tua casa. Obrigada, minha linda. Como é que cê tá? Ali do outro lado, ó, conjuntos no Crepidula de 25 reais. Mas é sobre isso, gente. A feira hoje tá bem movimentada. E aí, pra você que não conhece, tá ali a Catedral Metropolitana de Fortaleza. A movimentação é sempre essa, né? Tem de tudo na feira. Do infantil aos acessórios, bolsas variadas. Oi, lindona! Vou pra galeria hoje. Já já aparece por lá. O que é que tu tá fazendo aqui? Como é o nome da loja? Ousada Conceito. O que é que cê tem aqui de bom pra essa parte de quanto? De 10 reais, ó. 10 reais. Esse aqui é 10? Olha aí. Gente, é das blogueiras, viu? 10 reais. Diz o arroba direitinho pras minhas seguirem. Arroba Ousada Conceito. Adoro! Tô indo lá, viu, pras galerias. Tchau. Hoje eu tô descendo lá. Deixa eu pegar aqui, ó, a outra rua. Gente, vou encerrar esse vídeo. Oi, menina! Oi, gostosa! De frente. Oi, bicha cheirosa! Tô aqui, ó, de frente pra Catedral Metropolitana de Fortaleza. Quase fim de feira, né, já? Mostrando um pouquinho do que é que tá acontecendo na Feira de Fortaleza. Na quarta-feira, menina! Toma!